Trazer aqui um assunto bem interessante que fala sobre o jovem lunático. Acontece uma situação em que os discípulos perdem o controle da situação. Eles são convocados para expulsar um demônio e nenhum dos dois consegue executar essa tarefa. E Jesus, ele vai chegando no momento para resolver aquilo que o homem não consegue resolver. Vamos ler aqui a passagem, está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14, mas também essa passagem está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mas vamos ler essa passagem no Evangelho de Marcos. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas que é que disputava com eles. E um da multidão respondeu e disse-lhe, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este onde quer que eu o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vais secando. E eu disse aos teus discípulos, que expulsassem, e não o puderam. Ele respondendo disse, Ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me, e trouxeram-me. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolveu-se espumando. E perguntou ao pai dele quanto tempo há que sucede isto. E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, respondeu, O espírito imundo, disse-lhe, espírito imundo e surdo, Eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, Saiu e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte, Por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, A não ser com oração e jejum. Os discípulos do Senhor Jesus, Em outras missões, Em outros encontros com o espírito maligno, Eles tinham se saído bem. Tinha dado tudo certo. Ao mando do Senhor Jesus, eles tinham executado a tarefa do mestre. Mas chega um que nenhum consegue expulsar. Mesmo usando o nome do Senhor Jesus, Como já era de costume que isso acontecesse. Aí, o que ocorre nessa passagem? Os escribas começam a participar também desse assunto, Mas não para ajudar. De alguma forma, estavam atrapalhando ali aquele trabalho eclesiástico, Aquele trabalho de libertação, Que os discípulos tentaram resolver em nome do Senhor Jesus. E Jesus, quando chega no momento da ocasião que está acontecendo isso, Pergunta o que está acontecendo. O que significa isso? E um da multidão, que era o pai do rapaz, Diz, olha, eu trouxe o meu filho, Que ele é lunático. O lunático é uma pessoa que tem influência da lua, Incrivelmente, a lua, quando essas pessoas são endemoniadas, Aqui está falando do lunático endemoniado, Não um lunático de enfermidade conhecida e reconhecida pela medicina. Mais um fato aqui, Que é através de Possessão maligna. E esse rapaz, O pai dele disse que muitas vezes é lançado no fogo e na água, O demônio tentando destruir o rapaz. E Jesus pergunta, Há quanto tempo isso vem acontecendo? Sabe disso, né? Diz, desde a infância, isso é desde pequeno. Ou seja, uma situação que o pai certamente vivia muito preocupado com esse seu filho, Pois o inimigo das nossas almas, ele tentava destruir esse rapaz, Fazendo esse rapaz desmaiar ou se lançar sobre o fogo e na água para tentar matar ele. Para tentar afogar ou trazer uma tragédia através dessas duas formas, né? Usando essas ferramentas para o mal, Que era afogar a criança, o rapaz, e afogar e queimar, lançá-lo no fogo. Uma situação muito crítica, uma situação muito difícil, Já que não era por meio de medicina, por medicamento, Que esse rapaz ia ficar curado ou ficar bom. E quando o Senhor Jesus traz boas novas, Traz novidade de vida, Jesus traz juntamente também essa doutrina nova, De expulsão de demônios, né? Através do nome dele, da autoridade do nome dele. E o discípulo começa a executar e as pessoas começam a repassar a notícia, As boas novas, a repassar para todos o que vem acontecendo no Israel antigo, né? Através da pessoa do Senhor Jesus. E Jesus, quando tem ciência do que está acontecendo, Jesus lança uma palavra muito interessante, Que tem que ser meditada. No versículo 19 ele diz, E ele respondendo disse, O geração incrédula, Até quando estarei convosco? E até quando vós sofrereis ainda? A incredulidade, A falta de crença, A falta de fé, É quem faz O homem sofrer Mais tempo. É o que faz o ser humano Ele passar um processo Mais longo de sofrimento. Por não Existir fé, Existir uma crença, Existir Na vida dele, Certo? Confiança Em que Deus Está no controle de tudo E pode resolver todas as coisas. Quando Jesus se dirige Ao pai do menino, Já sabendo, né? Do que está ocorrendo, O pai do menino pergunta ao Senhor Jesus Se ele pode ajudar ele. Jesus diz, Olha para ele, Se tu crer, Tudo é possível ao que crer. E o pai do rapaz Começa a chorar Porque A sua fé foi abalada, A sua fé foi diminuída, Devido aos discípulos Não ter A fé necessária, Ou não estar preparado espiritualmente, Certo? Para executar essa tarefa, Na verdade, Foi falta de fé. Nos outros, Nos outros evangelhos, A Bíblia fala que Jesus fala Por causa da vossa pequena fé. Aí no final do texto, Jesus fala também Que essa caixa de demônio, Ela não sai senão Por oração E genjum. Mas o discípulo Não precisava genjoar, Porque quando Um grupo religioso, Não me lembro se fossem os fariseus, Ou se fossem os escribas, Que perguntaram Ao Senhor Jesus Por que os discípulos Não genjoavam? Jesus diz Que enquanto o noivo estivesse ali, O arfentrião, Os convidados não podiam genjoar, Ou seja, Se você convida alguém Para participar de algo, De um evento, Você não vai pregar genjum para ninguém, Todo mundo vai participar. Então, Ele estava isento nesse momento, Dessa liturgia religiosa, Certo? Dessa consagração, Pois o próprio Cristo Estava com a cobertura espiritual, Então, faltou fé, Como o texto está dizendo, No versículo 19, Faltou fé, Certo? Acreditar Que Deus poderia resolver aquele problema, Poderia, Através do nome de Jesus, Da pessoa deles, Deus executar o milagre, Então, a falta de fé, A falta de confiança, Certo? Não importa se você está dentro da igreja ou não, Isso aqui é uma prova, Certo? Não importa se você está orando, Ou se a pessoa está recebendo oração, É necessário ter fé, Sai fé de ambas as partes, Ou de alguma parte, Para que Deus possa executar, As suas maravilhas, Quando Jesus se dirige, Ao homem, Perguntando, Se ele crê, Que ele começa a chorar, Que ele revela, De fato, O que está no coração dele, Eu digo, Senhor, eu creio, Ajuda a minha incredulidade, Jesus tinha visto ali, Que o homem foi abalado, Né? Devido, A descrença dos seus discípulos, Não poder, Executar com fé, Aquela tarefa, Jesus quando vê também, A multidão, E os discípulos, E os escribas ainda ali, Tumultuando, Jesus repreende, Aquele demônio, Ele, Cria um cenário inimigo, Sai do rapaz, Mas o rapaz fica desmaiado, Como se tivesse morto, Né? E em que as pessoas, Acreditavam que ele estava morto, Ou seja, Que Jesus não tinha resolvido o problema, Né? Que Jesus não tinha, De fato, Feito o milagre, Mas Jesus, O pega pela mão, Porque ainda que ele estivesse morto, Jesus é ressurreição e vida, Jesus restaura, A situação daquele rapaz, Traz a normalidade, E um grande espanto, Tomado de conta de todos, Os discípulos, Querem saber por que, Não conseguiram expulsar, Jesus fala que, Devido, A essa, Essa, Essa casta, Ou seja, Muitos demônios, Né? Esse tipo de demônio, É necessário, Uma consagração, É necessário, Estar, Santificado, Ou seja, Purificado, Espiritualmente, Né? Juntamente com a fé, Para que, Esse demônio, Venha a ser expulso, Com êxodo, Então, Vendo aqui, Essa passagem, Esse cenário, Entendemos que, O Senhor Jesus, Ele tem poder, Para resolver qualquer problema, Não importa, Se os homens, Não conseguem resolver, Não importa, Se os religiosos, Certo? Ou alguém, Que, Se diz cristão, Ou que está buscando a Deus, Né? Não consegue, Mas Jesus consegue, Mas Jesus tem o poder, Deus tem a autoridade, Para resolver, Qualquer tipo, De problema, Qualquer tipo de moléstia, Qualquer tipo de possessão, Não importa, Ele qual seja, Vemos aqui também, Que, Que, Não importa o tempo, Em que você tem a enfermidade, Se ela já é a enfermidade clônica, Se já é uma enfermidade, De longo prazo, De muito tempo, Para Deus não existe isso, A prova está aqui, Não importa, Quanto tempo, Você tem essa enfermidade, Mas o Senhor Jesus, Ele tem poder, Para resolver, Para mudar, Essa situação, Basta, Que você creia, Como ele perguntou, Ao pai do rapaz, Se tu crer, Tudo é possível, Ao que crer, Jesus mostra, Que, Nós, Que, Pregamos a palavra, Que, Se lançamos, A servir o Senhor Jesus, Que pregamos, O evangelho, A palavra de Deus, A gente tem, Que ter, Nossa responsabilidade, Certo, Ser responsável, De estar, Sempre em consagração, De estar sempre, Em comunhão com Deus, Sempre apto, Para que, Quando as pessoas, Precisarem, Que Deus faça, Através de nós, Algum milagre, Pelas nossas mãos, Alguma coisa, A gente possa estar, Preparado espiritualmente, Para que Deus, Seja louvado, Engrandecido, Pois para ele, É a honra, A glória, E o louvor, Para o homem não, A questão aqui, Que os discípulos, Saíram, É, Desmoralizados, Nessa situação, Porque eles, Perderam a fé, Não sei o que foi que houve, Não sei se foi, É o grupo religioso, Que, Mexeu com o psicológico, Mexeu com a fé, Dos discípulos, Né, Que eles perderam, Ali, O controle da situação, Mas, Todavia, Jesus está no controle da situação, Jesus não perdeu o controle, O homem pode perder, O discípulo pode perder, O profeta pode perder, Ou qualquer pessoa pode perder, O controle da situação, Mas Jesus está no controle da situação, É isso, E isso é o mais importante, Que ele esteja no controle, E não nós, Né, Ele está no controle, E as coisas vão acontecer, No tempo certo, No momento certo, Dentro da vontade, De Deus, Da vontade do eterno, Então, Nós vemos aqui, É, Esse desenrolar, Esse desfecho, Em que os discípulos, Né, Infelizmente, Isso pode acontecer, Com qualquer pessoa, Com qualquer um, Não conseguir expulsar, Demônio, O demônio, Não está preparado, Não está ali, Ligado, Né, Espiritualmente, Com Deus, Para que Deus possa executar, Sinais e maravilhas, Extraordinárias, Então, É isso, Que Deus, Que Deus possa ter falado com você, Que Deus possa, Ter entrado no seu coração, Através da sua santa palavra, Para que nós possamos crescer, Mais e mais, Né, Entender, Que, A fé, Ela é muito importante, Para que o milagre ocorra, Para que o milagre aconteça, Para que o milagre, Ela venha, Ele venha a ser executado, Através do poder, E do nome santo, Do Senhor Jesus, Muito bom, A palavra de Deus, Muito, Agradável, Né, A gente, Se fortalecer espiritualmente, Pois a palavra de Deus alimenta, Para que a gente venha a ter mais, Fé, Mais, Ânimo, Mais esperança, Naquilo, Que a gente acredita, Que é a palavra, Do eterno, Me permita agora, Fazer uma pequena oração, Oração de milagre, Oração de poder, Para que Deus, Venha fazer segundo a vontade dele, Em nossas vidas, Deus de Abraão, De Isaac, De Jacó, Pai do universo, Senhor das luzes, Senhor dos exércitos, Visita, Meu Pai, Os corações, Visita as vidas, Visita todo aquele, Que precisa, Da tua medicina, Do teu milagre, Da tua misericórdia, Da tua paz, Da cura, No espírito, Na alma, No corpo, Na mente, Aquele milagre, Deus, Que, Transforma as vidas, Que muda os corações, Que transforma a nossa mente, Nosso ser, Que nos traz alegria, Que nos traz paz, Pois, O Senhor tem, A graça, O refrigério, Através do nome, Do Senhor Jesus, Que essas maravilhas, Aconteçam, Que o teu poder, Que a tua graça, Que a tua misericórdia, Chegue nos lares, Chegue nos recintos, Chegue nos hospitais, Chegue nas casas dos anciões, Onde esteve uma pessoa, Uma vida, Necessitando da tua medicina, Do teu milagre, Do teu prodígio, Que o Senhor possa entrar em cada coração, Permita que o Senhor entre, Porque é necessário que a gente, Permita que Deus entre em nossas vidas, Entre em nosso lar, Permita que o Senhor Jesus entre, E faça a vontade dele na sua vida, Para que as coisas venham a andar, Conforme o andamento correto, Conforme a vontade de Deus, Pois a vontade de Deus, Ela é pura, Ela é fiel, Ela é santa, Ela é incorruptível, Não existe corrupção, Na palavra de Deus, Na vontade de Deus para ninguém, Existe verdade, Fé, Alegria, Dons do Espírito Santo, Libertação, Salvação, Que Deus possa ter, Lissarado nessa noite, Possa ter, Entregado um presente para você, Uma dávida, Na sua vida, Deus Santo, Poderoso e eterno, Confirma Pai, Confirma Deus, O milagre, Na vida dos teus filhos, Para a honra e a tua glória, Para a honra, E o teu louvor, Jesus, Visita Pai, Visita, Todos aqueles que precisam, De novidade de vida, Que as coisas, Comecem a andar de forma diferente, Ou de forma, Normal, Na normalidade, Que as pessoas, Se comunicam, Que as pessoas andam, Que as pessoas chegam, Nos lugares, Visita aqueles que não, Conseguem mais andar, Aqueles que estão acamados, Aqueles que estão, Em uma cadeira de roda, Que o Senhor possa sarar, Pelo teu poder, Que o Senhor possa tocar neles, Com teu poder, Com a tua palavra, Que é a medicina, Confirma Pai, O milagre, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo de Deus, Em nome de Jesus Cristo, Receba, Receba o milagre, Na sua vida, Para a honra, E a glória, Do Senhor Jesus, Amém, E graças a Deus, Amém. Amém. Amém.